Galera, eu tava aqui de boa no Brookin' Heavy e percebi que a Mega, aquela personagem do mal, estava aqui na cidade do Brookin' Heavy. Então eu decidi invadir a casa dela, só que ela acabou mudando o nome dela pra hashtag, 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 hashtag. Vamos ver o que pode acontecer se eu invadir a casa da Mega, aquela boneca do mal. Vamos dar a volta aqui na casa dela, né, pra gente tomar um pouco de cuidado pra não ser banido. Vamos fazer nosso parkourzinho. Beleza, aparentemente no segundo andar não tem ninguém. Então eu vou aproveitar pra conseguir acessar a casa dela, é, utilizando aqui a cama do Brookin' Heavy. Vou colocar... Meu Deus, ela ali, rapaziada. Mano, ela me viu. Cara, corre, 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 corre. Meu Deus do céu, pera. Ó, ela entrou na casa dela, galera. Mano. Tá, eu tenho um plano, que é o seguinte, eu vou diminuir o meu tamanho pra ela não conseguir me encontrar tão fácil assim no Brookin' Heavy. Pronto, fiquei pequenininho. Agora eu vou tentar aqui espionar essa boneca do mal. Eu espero que ela não faça nada de... De malvado comigo. Imagina se isso daí acontece, galera. Tá aberto, tá aberto, tá aberto. Beleza? Tá. Onde será que ela pode estar? Nossa, essa aqui, ó. Vamos entrar na casa da boneca do mal. Meu Deus do céu. Nossa, ela saiu da casa. Cara, onde será que ela tá indo, galera? Pronto, ó, tô escondidinho aqui, ó. Ó, ela tá vindo entrar na casa da Mega. Vem não, moça, vem não, moça. É, a moça vai entrar aqui, véi. Ah, não, a moça não entrou, não. Mas a Mega não tá ali fora, galera. A Mega tá vindo, véi. Meu Deus do céu. Meu Deus, a Mega passou, galera. Calma aí. Cara. Mano. Galera, eu acho que eu tô num lugar muito ruim pra se esconder. Então eu tenho que mudar esse lugar pra outro... Meu Deus, a Mega não passou, véi. Cara, eu vou entrar aqui dentro, ó. Será que aqui é melhor? Ó, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui do lado de fora, ó. Tá, ela saiu da casa, galera. Eu vou aproveitar e vou subir aqui, ó, pra conseguir esconder ela daqui de cima. Vamos pra essa parte aqui da casa. Porque assim, ela não vai perceber que eu tô aqui em cima. Beleza, passei aqui, galera. E aparentemente a Mega está conversando com outra moça. Eu não faço ideia de quem é essa moça. Mas eu espero que a Mega não faça nada de malvado com a pequenininha ali que tá com ela. Galera, mano. Cara, como assim a Mega no Brookin' Heavy? Até agora eu não entendi muito bem o que tá acontecendo. Eu sei que eu tô aqui pertinho dela. E ela nem espera que eu esteja aqui, né? Porque eu tô bem escondidinho. E agora que eu vi, a porta tá aberta, véi. Mano, por que eu coloquei a... Como assim é que a porta tava aberta? Meu Deus do céu, Magal. Tá onde que escuta a Mega? A Mega foi assistir a TV, aparentemente. Eu vou descer lá, porque eu sou muito doido. Vamos descer aqui, ó. Eu tenho que saber onde que tá a Mega. Ó, a Mega. Cara, ela tá sentada no sofá. Será que ela travou? Deu tilt nela? Meu Deus, ela quase me seguiu. Será que ela vai subir? Cara, eu tô achando que ela vai subir, galera. Eu vou ficar aqui escondidinho. Porque eu tô com muito medo. Ó, ela saiu. Mano, se ela for até a praça do Brookhaven, ela vai atacar todo mundo, galera. E não dá pra me ver, tá? Ela não tá conseguindo me ver. Eu não sei muito bem o que ela está fazendo da vida dela. Mas, aparentemente, ela tá indo lá pra longe. Vamos ver. Ó. Cara, ela... Ela... Ela vai lá pra praça do Brookhaven, galera. Mano, eu tenho que salvar as pessoas do Brookhaven. Porque se ela for até a praça, vai acontecer muita coisa ruim. Então, vamos correr lá pra gente tentar salvar a galera. Vamos ver o que pode acontecer, o que a gente pode fazer. Porque eu não tenho nem noção do que eu posso fazer pra salvar a galera, né? Mas, vamos subir aqui, ó. Vamos ver se a gente encontra ela. Ó, ela tá aqui. E eu vi que tinha uma pessoa pulando ali. Meu Deus, ela tá indo até a moça. Corre, moça. Ué, ela só ignorou a moça? Ué, o que essa mo... O que essa Mega tá fazendo, galera? Porque, tipo assim, ela só ignorou a mocinha que tava aqui. E foi pra outro lugar. Mano, como assim, véi? Calma, essa Mega aqui tá meio doida na cabeça, eu acho. E eu tô seguindo, véi. Eu não sei quem é mais doido. Se a Mega é mais doida ou se eu sou doido de seguir a Mega. Meu amigo. Ai, 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 acho que ela me viu. Será que... Ué, ela sumiu. Cara. Ué, galera. Cadê ela? Cara. Mano, eu não tô doido, né, galera? Porque, tipo assim, a Mega sumiu. Nossa, véi. Ali nada. Eu caí. Tá. É, eu acho que eu perdi a Mega, galera. Porque eu tava seguindo ela e ela simplesmente desapareceu. E eu não faço ideia de onde ela possa estar aqui no Brookhaven. Deixa eu ver aqui na praça. Ah, na praça, aparentemente, ninguém aqui é... Ó, voltei aqui pra casa da Mega, galera. Porque eu acho que ela está aqui. Eu, como uma boa pessoa, eu vou proteger a galera. E vou... Meu Deus, ela tá aqui. Ai, 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 ai. Ela tá atrás de mim. Socorro. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu, véi. Eu ia proteger a galera e eu quase fui visto. Calma. E eu tenho que colocar isso aqui, ó. Pra galera não ir até a casa da Mega. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Onde será que ela tá? Ó, aproveitar que ela não tá vendo. Aproveitar que ela não tá vendo. Vou colocar aqui, ó. Coloca, véi. Aí, ó. Pronto. Coloquei ali. Foi tudo? Não. Falta esse pedaço, véi. Esse pedaço não vai... Ixi, a casa da Mega subiu, galera. Eu não sei onde ela foi parar, cara. Ó, mas tem três mocinhas aqui. O que ela tá fazendo? Você me copiou. Meu Deus, galera. Essas duas moças estão iguais, véi. Elas estão brigando, cara. Como assim? Ó, ela até pegou a mocinha ali, véi. Sai, 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 doido. Tá, pera. O que tá acontecendo aqui? Eu quero entender um pouco melhor. Porque tem duas moças iguais. E uma tá chamando a outra moça de mãe. Será que... Quem copiou quem, será? Ai, ai. Mano, é essa moça, véi. Cara, eu vou colocar essa moça lá dentro só pra ela aprender, ó. Meu amor, deita aí você. Ei. Ai, ai. Todo mundo entrou, véi. Meu Deus. Pera, pera. Ai, ai. O que aconteceu aqui, véi? Mano, agora eu tô vendo. Mano, tem... Mano, todo mundo tá igual aqui, cara. O que tá acontecendo, véi? Por que todo mundo tá igual, galera? Eu... Mano. É a galera dos copiões, véi. Olha lá. Tô brigando. Só copiora. Copiora. Mano, o que que tá acontecendo? Tá tendo simplesmente uma guerra de gêmeos. Sou eu, filha. Meu Deus, a outra chamou... Galera, o que que tá acontecendo aqui, véi? Tipo, mano, qual o sentido disso, cara? As moças ali que estão iguais, elas estão indo embora. E essas duas aqui ainda estão brigando, pelo visto. O que ela falou? Tá me... Ah, ela ia falar, tá me copiando. Certeza, ó. Olha lá. Cara, a galera tá tudo igual. Eu vou aproveitar e vou copiar também. Galera, agora eu tô igual a ela. Calma, eu errei aqui a calça, véi. Deixa eu pegar outra. Pronto, galera. Eu tô igual a elas, véi. Mano, olha o meu personagem super fortinho, cara. Como assim? Agora eu sou irmã de gêmeos também. Ela tá brava, cara. Que isso? Mano, todo mundo tá igual agora. Eu tô tipo super forte. Ó, tem até uma bolsinha, galera. Eu esqueci da bolsinha. Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto, galera. Tô idêntico com essa moça também, véi. Agora todo mundo é igual e ela tem uma trigêmea. Olha que ela toda. Todo mundo igual, véi. Cara, que coisa mais aleatória, galera. Eu vou até entrar dentro dessa casa. Licença. Mano, meu personagem é forte. O que que tá acontecendo? Tá, todo mundo entrou dentro dessa casa, aparentemente. Vamos ver aqui pra cima o que que tá. Ó, essa moça tá bem querendo mexer no copo da sua casa, moça. Cadê a outra, outra gêmea? Ah, ela tá aqui pro lado de fora. Ah, ela mudou de roupinha, véi. Ela não vai ficar mais igual a gente, não? Vai, ela tá mudando, véi. Ela tá mudando, cara. Por que ela vai mudar de roupa? Ixi! Eu fui banido, galera. Ah, cara. Eu tava fazendo nada, galera. Ah, não acredito nisso. Galera, simplesmente tem um cara no telhado, véi. O que que tá acontecendo ali, cara? Ele tá dançando e não para de dançar. Entendi, foi nada. Ó, eu encontrei uma casa onde tem diversas pessoas aqui. Deixa eu entrar pra ver o que pode tá acontecendo. Tem duas moças. Uma foi pra fora e outra pra dentro. E, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui do outro lado também, véi? Tá. Pelo que eu tô vendo, essa rua é só de mulheres. Ou seja, só tem um de ouro e aquilo veio de tantas mulheres. Ih, a mocinha ali foi banida, véi. Coitada, só porque ela é pobre, cara. Como assim? Tá, eu vou entrar nessa casa e vou pegar o copo. Só porque essa moça baniu a outra. E pra isso, eu preciso entrar num lugar onde ninguém me veja. Vou fazer aqui um parkour. Colocar a escada aqui, ó. Aí, a escada foi. Só que ela não foi como eu queria, galera. Deixa eu pensar com o que eu posso fazer isso aqui. Cara, não vai dar pra pular ali, não. Pera aí. Ah, aqui, ó. Aqui é melhor. Vou colocar aqui. Já vamos pegar a cama também. Coloco aqui a escada. Mano, a escada tá indo tudo errada, véi. Coloco aqui a escada. Aí, foi. E dá um pulo. Ih, bati a cabeça, véi. Meu Deus, eu vim pro lugar errado, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu bati a cabeça, galera. Ah, mas é só subir aqui, ó, véi. Pronto. Entrei aqui na casa e vou pegar esse cofre dessa casa. Mas antes, eu vou pegar aqui a bomba, né? Pra gente já... Pronto, coloquei aqui. Ai, meu Deus, eu coloquei errado. Mas é só se a gente vir por aqui, ó. Beleza, coloquei aqui nossa rota de fuga, galera. Vamos pegar aqui o cofre dessa casa, véi. Espero que dê certo. Aí, conseguimos, conseguimos. Corre, 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 corre. Corre, corre. Sai, 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 sai. Pula aqui. Beleza. Vamos fingir que nada aconteceu. Que não fui eu. Vamos tirar tudo da mão. Beleza. Será que a dona foi lá em cima? A dona tá aqui, véi. Olha, ela tá subindo. Ou não? Não, na verdade, ela nem tá ligando. Ou será que ela nem sabe onde que é o cofre da casa dela? Eu acho que ela tá nem ligando, galera. Ela tá ali com a moça. O que essas moças estão fazendo, eu não sei. Eu tô há um tempão tentando descobrir, mas até agora nada, galera. Não descobri absolutamente nada. Ó, a mocinha saiu e a outra ficou ali comendo, eu acho. Ué, o que que aconteceu aqui? Tem um cara carregando uma moça. Não, esse cara não vai fazer coisa errada com essa moça, né? Não é possível. Eu vou ter que seguir aqui, ó. Eu vou entrar aqui, ó. Beleza, eu já passei aqui. Aí. Vamos subir tudo. Ih, não dá pra subir. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Vamos subir aqui, ó. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Aí, subi. Beleza, pelo que eu vi, essas pessoas estão do lado de fora ainda. E aparentemente... Ó, o cara vai entrar. O cara entrou, galera. Cara, não tem como entrar aqui, não. Tem algum lugar aqui. Nossa, eu não tenho como se esconder aqui, véi. Já sei, já sei, já sei. É a cama, rápido. Vou entrar aqui dentro, ó. Ih, não dá pra entrar, galera. Meu Deus do céu. Calma. Eu que tenho um plano. Onde será que eles estão? Eles estão aqui embaixo, véi. Ah, na verdade é uma família. Hum, agora tudo faz sentido. Então não são, tipo, um cara que ia fazer coisa errada. Hum... Quer dizer, eu acho que é uma família. Ah, é uma família mesmo. Que ele tá aqui falando, mãe, posso jogar futebol no quintal, não sei o quê. Ah, vou lá na frente só pra tentar ser adotado. Vamos ver. Oi. Olha, ele falou, oi. Posso ser seu irmão? Vamos ver se ele vai deixar, galera. Olha, ele falou que sim, véi. Uhul. Como que eu entro aqui, véi? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, consegui. Ah, agora eu tenho uma família, galera. Só que o que eu vou fazer, eu vou pegar o cofre desse cara aqui e vou sair correndo. Vou fingir que eu sou amigo dele, né? Vou buscar meu pai e não sei o quê. Ah, ele vai... Essa é a hora. Essa é a hora da gente fazer coisas erradas e pegar o cofre da casa dele. Vou pegar aqui a bomba já. E é um namor? Como assim ser um namor, véi? Não entendi mais nada. Na hora que ele sai, eu vou ir lá pra cima rapidão e ninguém vai ver nada. Ó, ele foi embora, ele foi embora. Agora é hora, agora é hora, agora é hora, galera. Bora, bora, bora. Aí, subi. Beleza? É aqui, é aqui. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Explode. Fugir. Corre. Tchau, 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 tchau. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Ó, ele foi pra lá, véi. Ó, ele tá subindo ali. O que ele vai fazer ali? Deixa eu ver o que ele vai fazer, galera. Vamos lá descobrir. Mano, essas perninhas aqui é mó fofinha, véi. Vamos subir aqui. Vamos ver o que tá acontecendo. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Oi, filho. O que vai acontecer aqui? Oi, você também. Oi. Você me dá banho? Como assim, cara? Ele deu mais nada do que tá acontecendo aqui, galera. Deixa eu ajudar esse cara a abrir a porta. Ai, ai, abre a porta. Ele tá perguntando por que eu tô aqui. Eu não vou falar nada. Vamos ver o que vai acontecer. Ele subiu aqui, cara. O que ele tá fazendo aqui em cima? Nossa, o cara ficou estiloso agora, é? Caraca. Ele roubou meu cofre. Eu não, véi. Eu vou sair correndo. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Aí, aí. Corre, corre, corre. Eu vou roubar o cofre dessa casa aqui também, véi. Peraí. Peraí, só preciso pegar a bomba. Peraí, eu vou pegar o cofre dessa casa e vou sair que nem um doido. Olha, ele tá chorando. Coitadinho, tá chorando. Cara, aqui tá muito escuro. Eu vou embora, não tá acontecendo mais nada. Mas enfim, galera. Deixa aí nos comentários se você acha que eu fiz o certo em pegar o cofre desse cara ou não. Também deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Então é isso, eu vou ficar por aqui. Um beijo cheiro, um abraço, é nóis. Fui.